Enquanto pegamos carona no recado do Flávio e ele faz as honras da casa Então, eu falei assim, boa tarde a todos, quem é de carude, né? Então daí eu estou explicando, falando da coisa que tem aqui, as peças, essas coisas que a gente colocou aqui no museu Feitas as boas-vindas, estamos na sede expositiva do MAI em Paranaguá Desde julho do ano passado, a exposição O Nosso Jeito de Ser Guarani pretende mostrar o cotidiano das comunidades guaranis tradicionais, tendo no seu artesanato um ponto de partida Se é por meio de uma língua que costumes, rituais, artefatos e comportamentos ganham expressões que identificam diante das coletividades que unificam os povos guaranis O contraste entre o artesanato destinado à venda e aqueles voltados às dinâmicas internas dos guaranis revelam o modo de vida prestes a ser desvendado Agora o Estado da Arte está aqui com a Juliana, que vai ser a nossa guia pela exposição Yandê Ndarekó Yandê Ndarekó Perfeito Melhorei um pouquinho? Sim Vamos lá então O que dá para ver aqui, né, Juliana? Existe, digamos assim, uma diferença entre o artesanato que é produzido para a venda para comunidades externas que não os guaranis, diante dos objetos que são alvo ali da religiosidade e da espiritualidade do povo guarani, né? Você pode comentar um pouquinho para a gente essa diferença entre esses dois aspectos? Bom, esses artesanatos que estão expostos aqui, que são para a venda, ela foi surgindo também nessa importância, né, que quando os guaranis perceberam que para se manter tinha que ter, por exemplo, não tinha mais como manter as famílias à base da comida, né, dos plantios porque muitas das vezes a terra que a maioria dos guaranis não é favorável a plantios Então foi uma forma que aos poucos foram percebendo que se não fizessem essa parte, uma parte da arte para a venda, não teria como manter as famílias, né? A curadoria da exposição foi uma construção compartilhada, da qual participaram cinco comunidades guaranis situadas no litoral do Paraná O processo de curadoria compartilhada, não sei se vocês conhecem, mas ele consiste, na verdade, em você compartilhar esse lugar de fala que normalmente é ocupado pelo curador, ou seja, o especialista de uma área Então, no caso da curadoria compartilhada, ela, na verdade, ela cede espaço para que outras pessoas muitas vezes da comunidade, como foi o caso da exposição Mibia Guarani, né, pudessem participar de todo o processo de se pensar a exposição Ou seja, eles não foram incluídos apenas no processo de produção de material ou montagem Eles foram incluídos desde o início no processo de se pensar qual seria o tema a ser abordado De que maneira esse tema iria aparecer na exposição Quais objetos estariam presentes, quais objetos não estariam presentes Os textos, as legendas, de que maneira eles iriam estar expostos e, no final, a montagem Como a gente fez o processo, o trabalho de curadoria compartilhada, né, todo o processo de curadoria da exposição Foi combinado com as comunidades antes, com os Guarani Eles escolheram o tema, eles escolheram as peças que iam compor Até mesmo as imagens que eu fiz depois, eles fizeram, ajudaram a gente a fazer a seleção Então, o processo de confecção dessas imagens, de produção dessas imagens, também foi combinado com eles A gente só foi para as comunidades fotografar, fotografar todo o processo de fazer os artesanatos Fotografar os espaços, fotografar os lugares Porque eles nos solicitaram, eles queriam que isso aparecesse na exposição também O formato final que ficou, com esses painéis com três fotos horizontais Tem um que é vertical, né, mas os painéis quadrados com três fotos montadas Isso foi uma ideia que eu sugeri para a curadora da exposição, para a Laura Até depois que a gente tinha passado todo esse processo de diálogo com os Guaranis A gente não tinha mais como consultá-los se poderia fazer assim ou não Mas a gente achou que ia ficar bacana, que ia ficar legal e que eles iam gostar E realmente gostaram, né, o retorno que a gente teve deles foi muito bom Na origem das expressões artísticas dos Guaranis, o significado dos objetos emana dos seres mitológicos A exposição, ela é montada numa contraposição principal, né Entre dois seres mitológicos, que é Yanderu e seu irmão Yanderu é aquele que traz as regras e as normas de convivência dentro das aldeias Guarani, né E que é aquele que traz a vida que a gente diria tradicional Guarani E também tem o irmão de Yanderu, que é aquele que começa a entender que esse artesanato Ele também interessa aos não indígenas, né, ou aos brancos E ele é aquele que fala, ele é como o marqueteiro, assim, das Guarani, né Ele fala, legal, a gente tem esses objetos Mas a gente quer também, a gente pega esses objetos que são nossa tradição, né Há milhares de séculos E a gente coloca eles, faz algumas modificações para interessar os não indígenas Bem, Juliano, o que dá pra ver aqui é que esses objetos agora não são objetos de venda Eles são muito particulares da vida religiosa e comunitária das comunidades Guarani, né É, como eu já tinha falado, né Quando a gente começou a construção dessa exposição A gente repensou muito do que ia mostrar, né Então a gente chegou nessa parte aqui que ela simboliza a UPA Que é a casa de reza nossa, né Então o que estão aqui expulsos são peças muito pessoais Como, por exemplo, o petanguá, que é o cachimbo O popuguá, que esse é um instrumento que quando, na nossa cultura, quando uma família tem um filho Se for menino, desde que ele nasce, o pai faz o popuguá e deixa na casa de reza É como se fosse ele ali Só que não em corpo físico, mas na forma de um popuguá Terminamos da forma que começamos Nas palavras do Flávio, um conselho para hoje e para sempre Eu penso assim pra vocês, não índio, assim, não guaraní Eu penso assim pra vocês, considerem mais essas coisas, assim, que a gente faz Por exemplo, valorização é muito grande pra nós Porque a gente respeita muito vocês e a natureza piora ainda A gente, pô, sem isso a gente não consegue viver E isso é muito grande e eu peço pra vocês com muito respeito e carinho Pra que valorizem mais a nossa cultura Música 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 Legenda Adriana Zanotto